O ano mal começou e o bilionário Elon Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo. A fortuna do magnata da tecnologia foi avaliada nesta quinta-feira em 188,5 bilhões na Bolsa de Valores. 1,5 bilhão acima de Bezos, dono da Amazon, segundo a agência Bloomberg. As ações da Tesla, uma de suas empresas, subiu na Bolsa e ele chegou nessa quantia absurda. Eu sou o Júnior e você está no Liga Essa Dica Drops. Qualquer semelhança entre Elon Musk e Tony Stark não é mera coincidência. Mas o cara não fica parado, para variar ele tem algumas empresas em ramos diversos. Vou falar por cima das empresas que ele tem, caso você queira um vídeo mais detalhado falando sobre cada uma delas, diz aí nos comentários. O Musk tem a Tesla, que produz carros elétricos, é a queridinha dos olhos dele e está cada vez mais se destacando no mercado. Tem a SpaceX, essa faz exploração espacial. Sim, ele quer normalizar a ida ao espaço e constrói foguetes. Sim, ele quer ir para Marte. A SolarCity é uma empresa de energia solar, faz tetos e baterias que se alimentam da luz do sol. A OpenIA é uma empresa sem fim lucrativo que estuda inteligência artificial. A The Boring Company é uma empresa de escavação e construção de túneis inteligentes. E por fim, a Neuralink. Trata-se de uma startup que pesquisa e desenvolve interfaces capazes de conectar ao cérebro humano. Ele está há tempos no mercado de tecnologia. Sabe esse lance atual de PicPay e Mercado Pago, que são tecnologias que facilitam o pagamento pela internet? Pois bem, o Musk, em 1999, foi um dos fundadores da gigante PayPal, junto com seu sócio na época, Peter Thiel. A PayPal continua sendo um dos meios de pagamentos na internet mais utilizados no mundo todo. Pois bem, quero aprender um pouco mais sobre como usar a internet para alavancar suas vendas ou seu negócio. Dá uma olhadinha no link aqui na descrição, no primeiro link. Curtiu essa notícia? Então inscreva-se no canal para acompanhar outras novidades do mundo da tecnologia, redes sociais, comunicação e muito mais. Curta esse vídeo, é de graça, não custa nada para você. Mas ajuda o canal pra caramba. E diz aqui nos comentários, o que você faria se o tio Musk depositasse na sua conta hoje 100 milhões de reais? Um abraço e até o próximo Liga Dica Drops.